Agora, olha só, dentro desse contexto aqui, a construção que nós temos. Bom, pronome relativo dentro de quê? Dentro das orações subordinadas adjetivas. Aí eu vou te explicar. Para ser oração subordinada, eu tenho que ter dois verbos, tá? Do estudo que nós estamos fazendo é isso. Para eu ter oração subordinada, eu tenho que ter dois verbos. Quando que ela é uma subordinada adjetiva? Você aprendeu lá. Quando você tem qualidade, lembra que o adjetivo é uma qualidade? Qualidade mais um pronome relativo. Isso aí que é oração subordinada adjetiva. A oração subordinada adjetiva nós temos de dois tipos. Elas são explicativas, se ficarem entre vírgulas, que vão servir de quê? De explicação. Se ela ficar entre vírgulas, que vai servir de explicação, você pensa, opa, isso aí é subordinada adjetiva. De qual tipo? Explicativo. Olha só essa construção. Os carros que estão quebrados na pista serão removidos agora. Os carros que estão quebrados na pista serão removidos agora. Vamos às explicações? Olha, você viu aqui que eu tenho um aposto? Esse aposto, ele fica entre duas vírgulas? Está certo? Ele, nesse caso, faz papel de explicação do termo anterior. Isso aí é muito importante que a gente entenda. Os carros que estão quebrados na pista serão removidos agora. Bom, esse caso aqui, eu tenho os carros que estão quebrados na pista. Esse que estão quebrados na pista está explicando os carros. Mas, você reparou que isso aí está explicando um termo anterior? Isso aí fica entre duas vírgulas. Na aula de vírgula, a gente já viu até isso. Ele fica entre duas vírgulas e aí fica fácil a gente entender agora. Olha, que ótimo. Ele fica entre duas vírgulas. É, ué. Agora, se ficar entre duas vírgulas, isso é só aposto. Agora, você me fala, beleza, professor, isso me ajuda em quê? Por enquanto, só para você saber que é um aposto. Agora, olha só. Tem dois verbos? Tem. E que estão e serão. Isso quer dizer que o período é composto. Esse período composto é um composto que eu vou descobrir se é por subordinação. Tem dois verbos? É. Vamos ver se ela é substantiva ou adjetiva? Olha só. Vamos fazer um teste agora. Os carros que estão quebrados na pista... Você viu aqui que eu tenho a palavra quebrados? Essa palavra quebrados é uma qualidade. E esse que é um pronome relativo. Os carros... Está vendo? Os quais... Olha... Os carros... Os quais... Viu? Os quais... Matamos a questão aqui. Está certo? Os carros... Os quais estão quebrados na pista. Se eu tiver uma qualidade mais um pronome relativo, você tem ali uma oração subordinada adjetiva. Para ser explicativa, tem que vir entre duas vírgulas. Entenderam? Então, é isso o macete? É. Não tem nada demais nisso aí, não. Os carros que estão quebrados na pista serão removidos agora. Está vendo? Os carros... Os quais... Estão quebrados. Que é uma qualidade. Se tiver isso tudo e ainda duas vírgulas, oração subordinada adjetiva. De qual tipo? Explicativa. E aí E aí Obrigado.